Fala nação rubro-negra! Se inscreva-se e deixa o like para ajudar nosso canal. Vamos lá com as notícias do Flamengo. Everton Cebolinha é aprovado nos exames e assina contrato com o Flamengo neste sábado. Everton Cebolinha está cada vez mais perto de ser anunciado como o novo jogado do Flamengo. O atleta passou por exames médicos nesta sexta-feira dia, 17, em São Paulo, e foi aprovado pelo departamento médico. Agora, o atacante passará a noite na capital paulista e no sábado. Viaja ao Rio de Janeiro, onde assinará contrato com o rubro-negro. Desta vez, a estadia de Everton no Rio será curta. Ele logo retorna à Fortaleza, onde ainda ficará mais alguns dias de férias. O jogador só poderá atuar pelo Flamengo a partir do dia 18 de julho, quando abra a janela de transferências internacionais. Imagino que Everton, 26 anos, seja o substituto natural de Bruno Henrique, 31 anos, na posição para formar o ataque com Gabigol e Arrascaeta. Everton dribla, incomoda. Quebra as defesas adversárias, decide jogos e pode completar um trio letal no Flamengo, Everton Cebolinha chega ao Flamengo com vínculo de cinco temporadas. A oferta inicial do Flamengo é de 13,5 milhões milhões de euros, cerca de 71,9 milhões de reais, que serão pagos em parcelas até o fim de 2024. No Brasil, Everton foi revelado pelo Fortaleza, mas só teve projeção no Grêmio. Com o time gaúcho, o atacante conquistou Copa do Brasil, Taça Libertadores, Recopa Sul-Americana, Recopa e dois campeonatos gaúcho. Após isso, o atleta foi vendido para o Benfica. O que você acha da contratação? Opinie nos comentários!